Gaspar nas teclas Essa é pras mulheres independentes Que não depende do homem pra porra nenhuma E nem pra gozar Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca O uísque e cerveja, ela paga tudo O uísque e cerveja, ela paga tudo Chama suas amigas sem afestar na lancha Bota balança, bota balança, bota balança Galera do Guido, o canal dos pagodeiros Bota balança, bota balança, bota balança Bota balança Selva Paredão Boate 071 Babalu gosta Cidade da bola gosta Bota balança, bota balança, bota balança Bota balança Sol, sol sol Aloísio 244 Ela independente, ela que paga suas contas Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca Gostosa independente, ela que se banca O uísque e cerveja, ela paga tudo O uísque e cerveja, ela paga tudo Chama suas amigas sem afestar na lancha Nota balança, bota balança, bota balança Volta a balança, volta a balança, volta a balança Volta a balança, faz bandejinha, faz, faz, faz Bandejinha, bandejinha, bandejinha Na festa da lanchinha, bandejinha, bandejinha, bandejinha Oi! Na festa da lanchinha, bandejinha, bandejinha Bandejinha, bandejinha, na festa da lanchinha, bandejinha Se ligue Ela que trabalha pra pagar suas contas Gostosa independente, ela que se planta Ela que trabalha pra pagar suas contas Gostosa independente, ela que se planta Whisky e cerveja, ela paga tudo Whisky e cerveja, ela paga tudo Chama suas amigas, que é festa na lancha Bontaba, 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 bontaba Balança, bontaba, balança, bontaba, balança Bontaba, balança, bontaba, balança Bandejinha faz, bandejinha faz Bandejinha faz, na festa da lanchinha Bandejinha, bandejinha, bandejinha Oi! Na festa da lanchinha, bandejinha Bandejinha, bandejinha Na festa da lanchinha, bandejinha Oh! Muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser esquecer A minha chupada, minha botada Minha chupada, minha botada Minha chupada, minha botada Minha chupada Minha chupada, minha botada Minha chupada, minha botada Minha chupada A minha chupada, minha botada Minha chupada Índia vai mostrar porque as mulheres também são inesquecíveis Muito fácil me bloquear Difícil é me esquecer 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 Eu faço Eu faço Muito fácil me bloquear Difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser esquecer A minha chupada, minha botada, minha chupada Se ela viaja na chupada e na botada do pivete Minha chupada, minha botada, minha chupada Oi, oi, oi Da minha chupada, da minha chupada, da minha chupada Da minha chupada, da minha chupada, da minha chupada Eu sou eslucinai, causador de agonia Eslucinai, organizo putaria Eu sou eslucinai, causador de agonia Eslucinai, organizo só o dia Cheguei em Salvador para fazer a putaria Desce novinha, desce novinha, desce novinha Desce, desce, desce Desce novinha, desce novinha, desce novinha Desce, 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 desce Desce, desce Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha Imagine gorno, carnaval 2023 Arrondina nesse stick Desce novinha, desce novinha Se liga Eu sou eslucinai, causador de agonia Eslucinai, organizo só o dia Eu sou eslucinai, causador de agonia Eslucinai, organizo só o dia Cheguei em Salvador para fazer a putaria Quer, não desce, não desce, não desce, 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 desce Quem vive de ostentação, essa é a hora dos parceiros 2023, muita prosperidade e dinheiro no bolso Todo dia é revoada, saber de porra nem errar Todo dia é revoada, saber de porra nem errar Passa no cartão clonado, que hoje é open by Tchuca Cartão clonado, que hoje é open by Tchuca Minha mulher foi pra TV, só apareço na segunda Machuca, 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 é Sachuca Machuca, bebeux, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca 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 Quem é que assina a rifa? Tem viciado é rifa, é Quem aqui faz rifa? Bota aí pra quarta-feira na federal Se tiver peru na sua rifa, bota aí pra mim Na quarta-feira, na federal Vem de quatro no Peru 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 Vem de quatro Vá, vá, vá Deixa eu botar O meu boneco Vem de quatro no Peru 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 Vem de quatro Deixa baixinho No paredão, tu tem muita ousadia No paredão, tu tem muita ousadia No paredão, as novinhas ficam cheias de ousadia Fica sem de ousadia Chega no meu barraco, quer ficar de lá daí Eu sei que tu quer piquinha Eu sei que tu quer piquinha Sei que tu quer piquinha Sei Se liga Do paredão, tu tem muita ousadia Na frente do paredão, ela tem muita ousadia Chega no meu barraco, quer ficar de ladainha Eu sei Que tu quer piquinha 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 Sei que tu quer Sei que tu quer piquinha Sei que tu quer pi Pi, 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 pi Tu quer piquinha Sei que tu quer piquinha Deixa baixinho, baixinho Pra tua família, você se faz de santa Pra tua família, ela se faz de santa Pra tua família, você se faz de santa Pra família, ela se faz de santa De santa não tem nada 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 Eu sei, eu sei, bebê Você não me esconde de teus segredos Eu sei que tu gosta de safadeza Vem sentando na madeira Senta 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 na madeira Lá, 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 lá Senta, 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 senta Senta, bebê, senta, bebê Senta, 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 senta Senta na madeira Senta na madeira Já baixinho, baixinho Pra tua família, você se faz de santa Para a família, ela se faz de santa De santa não tem nada, de santa não tem nada De santa não tem nada, de santa não tem nada Eu sei que tu gosta, é de safadeza Vem sentando na madeira Senta na madeira, senta na madeira Senta na madeira, senta na madeira Deixa baixinho Não, não bebê, isso não, isso Calado vence, calado vence Calado vence, calado vence Não vou badalar, o lance da gente Não vou badalar Não vou badalar, o lance da gente Calado vence, calado vence Calado vence, calado vence Então toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Bloquinho dos look nais Então toma caladinha, toma caladinha Tu joga pra trás, encosta, encosta, bebê Tu joga pra trás, encosta, encosta Tu joga pra trás, encosta, encosta, filha Tu joga pra trás, encosta, encosta Desloquetar é de sarro a piroca Piroca, 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 piroca De sarro a piroca Deixa baixinho, baixinho Tu joga pra trás de costa, encosta, bebê Tu joga pra trás de costa, encosta, encosta Tu joga pra trás de costa, encosta, bebê Toma surra de piroca Surra de piroca Piroca, 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 piroca Vem pro loquina aí Vem pro loquina aí Vem pro loquina aí Vem pro loquina aí Te taco o taco Meu Deus, lá no marco Taco, taco, taco Pulsou meu jeito Deixa baixinho, baixinho Emoji babando na minha foto logo cedo Emoji babando na minha foto logo cedo Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, eu sou seu preto Fala pra mim, eu sou seu preto Fala baixinho, e é nessa hora que você gosta Eu te pego firme Deixa baixinho, baixinho Independente de qualquer situação Vou pegar você, bandida Pra mostrar que eu sou ladrão Independente de qualquer situação Vou pegar você, bandida Pra mostrar que eu sou patrão Nós vai ficar de quebrada Fuma uma da brava Vai ser botada Vai ser só botada Vai ser Vai ser botada Vai ser Vai ser Botada 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 Vai ser Eu sou Eslucinai Vai ser Botada Vai ser Vai ser Botada Vai Botada Botada Deixa baixinho, baixinho Você Vem O que ela faz pra conquistar os malocas? Pra conquistar os malocas? O que ela faz pra conquistar os malocas? O que ela faz pra conquistar o malocas? Ela encosta, encosta, encosta Ele gosta, encosta, encosta O que que ela faz pra conquistar os maloca? Ele gosta, encosta, encosta 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 Ele gosta, encosta Ele gosta, encosta Ele gosta, encosta Os donos da revoada Os meus amigos Tá consumindo Quem tá pagando Essa conta tá dormindo Os meus amigos Tá consumindo Quem tá pagando Essa conta tá dormindo 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 Quem tá pagando Lá, 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 lá Jefinho, o maestro Gaspar Masterclass Alô, imperador Vitrem Em Salvador Vai rolar putaria Na liberdade Vai rolar putaria Na cajazeiras Vai rolar putaria Na mamaloca Vai rolar putaria No cala forte Vai rolar putaria Vai rolar putaria As novinha vêm jogando Na onda da valia Fica de quatro, bebê Fica, fica, fica Fica, fica, fica Você é do meio! Você que? Você que? Você que? Escolacha! Você que? Você que? Você que? Fala com o trem! É o V-TREM! Bocicinho, Bocicinho! Deixa baixinho, baixinho! Estefani, safada, brinca só! Bruninha, sua safada, brinca só! Filhada, puta! Bianca, sua safada, brinca só! Filhada, puta! Caroço, sua safada, brinca só! Filhada, puta! Estefani, safada! Filhada, puta! Ah, fiz vida! Filhada, puta! Bruninha, sua safada! Quebrou a camada velha sentando no... Pula, 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 p Deixa baixinho, baixinho Sexta-feira tô querendo é curtir Hoje é sexta-feira e tô querendo é curtir Pode ser sábado, domingo Curtir Eu só quero é curtir, porra Curtir Mas eu só casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Mudaria não, mudaria não, mudaria sim Mudaria não, mudaria sim, mudaria não Se linde Hoje é sexta-feira, tô querendo é curtir Final de semana, tô querendo é curtir Todo dia, tô querendo é curtir A putaria, tô querendo é curtir Só que eu sou casado, a minha mente fica assim Estou sofrer e minha mente fica assim Putaria não, mudaria sim, mudaria não, mudaria sim Putaria não, mudaria sim, mudaria não As vezes Nas comunidades tem esse pivete Que cresce naquela viagem na empolgação, né? De ser da quebrada Lá na minha rua Tem um pivetinho chamado Chibata O apelido dele é Chibata E a vontade dele era ficar na quebrada com os caras, né? Aí um dia fizeram a loucura de botar uma peça no pivete Sem munição O pivete ficou parecendo até que era dono da quebrada Aí faltou um cara na quebrada O que aconteceu? Chibata é um pivete bolado com uma peça na cintura Ele fica maluco Chibata é um pivete bolado com uma peça na cintura Ele fica maluco Chibata é um pivete bolado com uma peça na cintura Ele fica maluco Hoje é dia de plantão Bota a Chibata na boca 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 Cachorro sem coleira Bota a Chibata na boca Bota a Chibata É a mente de vocês, entendam O pivete é Chibata, o apelido dele O sonho dele era ficar na quebrada Aquele menino que cresce vendo os cara na quebrada Ele se empolgou Chibata é um pivete bolado com uma peça na cintura Ele fica maluco Chibata é um pivete bolado com uma peça na cintura Ele fica maluco Hoje é dia de plantão Então, bota a Chibata na boca Bota a Chibata na boca Bota a Chibata na boca Bota, bota baby, bota, 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 bota Bota a chibata na boca 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 Bota a chibata na chibata na boca Bota a 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 chibata na chibata Bota a chibata na boca Bota a chibata na boca Bota a chibata na chibata Bota a chibata na chibata Bota a chibata na chibata Bota a 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 chibata É que a favela me deixa forte Comunidade me deixa forte A putaria me deixa forte A lambaceira me deixa forte É que sabá me deixa forte A barriga de 19 Mexe o bumbum Mexe, mexe, mexe Mexe o bumbum Se ligue A putaria me deixa forte A liberdade me deixa forte Cajazeiras me deixa forte A sacanagem me deixa forte Rapariga de 19 Sem pena 9 Impulsou, bumbum Mexe, mexe, mexe Mexe o bumbum Mexe o bumbum Chegou, chegou, chegou as coisas A minha vizinha Fica na zoada do caralho A minha vizinha Fica na zoada do caralho Minha vizinha Flip cozida do caralho Fica na zoada do caralho A tocha toda, ai-ai-ai-ai Eu não aguento mais, eu não aguento mais Todo dia minha vizinha na zoada do caralho Todo dia minha vizinha na zoada do... A minha vizinha A minha vizinha Fica na zoada do caralho A minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Ai-ai-ai-ai-ai E aí A minha vizinha Ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai And they speak, hein? Verão 2023 Eu sou Islucnai Faldinho! Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Hoje eu vou beber, hoje eu vou te alocar, hoje eu não quero morrer Pra minha casa não, minha casa não, hoje eu vou virar Ela vai no chão, ela vai no chão Mário das Cunhas, o Ana Baculinha, Henrique no surdo Gaspar nas teclas, piano contrabaixo, o Eide na guitarra, Índia Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Deixa baixinho, baixinho Dá tchau pro ex, dá tchau pro ex, dá tchau pra ex, dá tchau pra ex, dá tchau pra ex Isso, manda seu ex pra puta que pariu Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora, dá tchau, dá tchau, dá tchau, tchau, tchau Dá tchau pra quem namora, dá tchau, se ligue E eu tô solteiro, eu tô solteiro Deixa baixinho, baixinho, baixinho 2023, muita putarinha envolvida E assim ó, se o mundo é gay, ele não me aceita Sou uma batalha e eu me gosto mesmo é de Eita, 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 eu gosto de Deixa baixinho, baixinho Essa é sua hora, filha Meu parceiro, essa é sua hora Grita do que você gosta e você ama Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou uma batalha e eu me gosto mesmo é de Diz pra mim sua safada, fila da puta Diz pra mim sua safada, diz pra mim fila da puta Sua pepeca é toda minha, sua pepeca é toda minha É sua, é sua, minha pepeca é toda sua É sua, é sua, minha pepeca é toda sua É sua, é sua, minha pepeca é toda sua Esquece, gordo Vá, repinha Olha pra mim e diz Aí naquela hora do sexo gostoso Mesmo que seja mentira Ela olha pra você e fala assim A pepeca dela é toda sua O cara chega e fica emocionado Me fala sua safada, diz pra mim fila da puta Me fala sua safada, diz pra mim fila da puta Me fala sua safada, diz pra mim fila da puta Sua pepeca é toda minha, sua pepeca é toda minha É sua, é sua, minha pepeca é toda sua Mentirosa É sua, é sua, minha pepeca é toda sua É sua, minha pepeca é toda sua É minha, diz que a Pepeca é toda minha Papo, 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 papo Se ligue! Diz pra mim sua safada, fina da puta Diz pra mim sua safada, diz pra mim fina da puta Diz sua safada, vou dar tapa na sua cara gostosa Diz pra mim fila da puta, sua Pepeca é toda minha É sua, é sua, minha Pepeca é toda sua É sua, é sua, minha Pepeca é toda minha É minha, é minha, só mentirosa Sua aguapista, sua safada, sua cachorra Sua descarada, sua desgraçada É sua, sua, sua Pepeca é toda minha É sua, é sua, é sua Essa é pra as mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma Nem pra gozar Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas Gostosa independente, ela que se banca O uísque e cerveja, ela paga tudo O uísque e cerveja, ela paga tudo Chama as suas amigas, quer festar na lancha Bota balança, bota balança Faz bandejinha na festa da lancha Bandejinha, vai Bandejinha, bandejinha Bandejinha Bota a festa da lancha Bandejinha, bandejinha Bandejinha, oi Na festa da lancha Bandejinha Pode ser cabeleireira, manicure, rifeira, advogada, juíza, maloqueira Ela tem o direito de ser o que quiser, sabe por quê? Ela não depende de filha da puta nenhum pra banca ela É o hit das mulheres independentes Ela que trabalha e paga suas contas, gostosa e independente ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas, gostosa e independente ela que se banca O uísque e cerveja ela paga tudo, o uísque e cerveja ela paga tudo Chama suas amigas que a festa tá na lancha Bunda balança, bunda balança, bunda balança Balança, bunda balança, bunda balança De tsunami de bunda, porra Bunda balança Faz bandejinha na lancha, faz Bandejinha Na lancha só tem mulher, porra Bandejinha 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 Oi Na festa da lanchinha, bandejinha 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 Na festa da lanchinha, bandejinha Se ligue Ela que trabalha e paga suas contas, gostosa e independente ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas, gostosa e independente ela que se banca Ela que trabalha e paga suas contas, gostosa e independente ela que se banca O uísque e cerveja ela paga tudo, o uísque e cerveja ela paga tudo Chama até os rinos, fica a festa da lancha Puta, puta, Wanda Puta da balança, puta da balança Banda da balança, puta da balança Panda da balança, puta da balança Banda da balança BAndejinha, bandejinha, bandeijinha Da festa da lanche, bandejinha, bandeijinha Eu sou Islok 9 Bandejinha, bandejinha Na festa da lanchinha, bandejinha Pou! Música dos Luknai Cadê esse speak aqui, ó? Filha, eu sou o único traficante Que sua mãe quer como um gênio Se ligue só Eu sou traficante, mais trafico, só prazer 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 Tenho vários habeas corpus pra gente se envolver Vários habeas corpus pra gente se envolver Eu sou traficante, mais trafico, só prazer Eu sou traficante, mais trafico, só prazer Eu sou traficante, mais trafico, só prazer Tenho vários habeas corpus pra gente se envolver Vários habeas corpus pra gente se envolver Te deu uísque, te deu lança, também tem o melzinho no mal Joga essa xereca pro maloca original, joga essa xereca na ponta do marapal Joga essa xereca, essa xereca, essa xereca pro maloca original Joga essa xereca pro maloca original, joga essa xereca na ponta do marapal Joga essa xereca, essa é sua hora filha vá Na xerequinha, amor, na sua xereca, amor Na xerequinha, amor, na sua xereca, amor Na tua xereca, na sua xereca, na sua xereca Joga essa xereca pro maloca original Joga essa xereca na ponta do parafão Joga essa xereca Sim, ligue Eu sou traficante, eu faço trafico, sou prazer Eu sou o Zucna, hein? O traficante de prazer Eu sou o traficante, eu faço trafico Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Tenho vários abestops pra gente se envolver Vários abestops pra gente se envolver Te dou um whisky, te dou um lança Também tem o melzinho do mal Joga essa xereca pro maloca original Essa gol de escapamento gosta Joga essa xereca pro maloca original Joga essa xereca na ponta do parafão Joga essa xereca pro maloca original Joga essa xereca na ponta do parafão Joga essa xereca Gaspar nas teclas Segue lá no Instagram Arroba Islucnaioficial Selva Paredão gosta dessa Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Eu sou o traficante, eu faço trafico, sou prazer Tenho vários abestops pra gente se envolver Vários abestops pra gente se envolver Te dou um whisky, te dou um lança Também tem o melzinho do mal Joga essa xereca pro maluco original Joga essa xereca na ponta do parafão Joga essa xereca, é só xereca É só xereca pro maluco original Joga essa xereca pro maluco original Joga essa xereca na ponta do parafão Joga essa xereca Isso como acha, rapaz? É só xerequinha, amor É só xereca, amor É só xereca, amor É só xereca, amor É só xereca, amor Mais uma música dos Look Nike é assim Eu não sou romântico Não digo que amo Isso não é defeito Esse é meu jeito Eu não sou romântico Não digo que amo Isso não é defeito Esse é meu jeito Posso te fazer uma coisa que eu te garanto Você vai gostar? Não é muita coisa não, filha Eu só tô te pedindo um pouquinho Posso te fazer uma coisa que eu te garanto Você vai gostar? Deixa eu penetrar, vai Te penetrar, vai Ai, Bruninha, agora Eu vou gostar Vai, te penetrar, vai 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 Se liga Eu não sou romântico Eu não sou romântico Não digo que amo Isso não é defeito Esse é meu jeito Eu não sou romântico Não digo que amo Isso não é defeito Esse é meu jeito Posso te fazer uma coisa que eu te garanto Te penetrar, vai Te penetrar, vai Te penetrar, vai Posso te fazer uma coisa que eu te garanto Você vai gostar Todo mundo come na minha vez Quer namorar 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 Eu não quero muita coisa Eu tô querendo É só botar Não quero muita coisa Eu tô querendo É te bota Te bota Te bota Deixa eu botar na tua jota Te bota Te bota Então me botou, me botou, me botou Então me botou, me botou, me botou Deixa eu botar na tua chota, na tua chota, na tua chota Deixa eu botar na tua chota Então me botou, me botou, me botou Então me botou, me botou, me botou Só a viola, só a viola O golpe filha, tá aí, eu caio se eu quiser Todo mundo come na minha vez que é namorar Eu não quero muita coisa, eu tô querendo é só botar Não quero muita coisa, eu tô querendo é te bota Te bota, te bota Deixa eu botar na tua chota Te bota, te bota Deixa eu botar na tua chota Deixa eu botar na tua chota Na tua chota Então me botar, me botar, me botar Se ligue Todo mundo come na minha vez que é namorar Todo mundo come na minha vez que é namorar Todo mundo come Todo mundo come na minha vez que é namorar Eu não quero muita coisa, eu tô querendo é só botar Não quero muita coisa, eu tô querendo é te bota Te bota, te bota Deixa eu botar na tua chota Te bota, te bota Então me botar, me botar, me botar Então me botar, me botar, me botar Deixa eu botar na tua chota Na tua chota, na tua chota Deixa Então me botar, me botar, me botar Então me botar, me botar, me botar As mulheres querendo mídia e eu querendo viver em off Em pleno sexo gostoso ela me fez uma pergunta Esloquina, como é que eu faço pra ficar famosa? Em pleno sexo gostoso ela me fez essa pergunta Esloquina, como é que eu faço pra ficar famosa? A mente do malandro brabo funcionando 24 por 48 Não passa nada e nem pode Eu fiz assim pra ela, novinha, relaxe, tenha calma Que a minha parte já tô fazendo Tô gravando e metendo Tô gravando e metendo Eu sou Esloquina Tô gravando e metendo Naquele sexo bem gostoso Oh yes, a mother fucker Esloquina Ela me fez essa pergunta Esloquina, como é que eu faço pra ficar famosa? Novinha, relaxe, tenha calma Que a minha parte já tô fazendo Tô gravando e metendo Pega o celular e dá mídia a ela Tô gravando e metendo 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 Me bloquear é muito fácil O difícil vai ser me esquecer Me bloquear é muito fácil Me bloquear é muito fácil O difícil vai ser me esquecer A minha chupada Minha botada Minha chupada Minha botada Minha chupada Minha botada Minha chupada Minha botada Verão 2023 Eu sou Isluc9 A minha chupada Minha botada Minha chupada Minha chupada Minha chupada Minha botada Minha chupada Você pode até me bloquear O difícil vai ser esquecer, bebê Minha chupada Minha botada Minha chupada Minha botada Minha chupada Oh! E eu vou falar uma parada Não é só os homens que é barril Nós também temos que respeitar as mulheres, viu? Sabe por quê? Índia, dá o papo pra elas aí Muito fácil me bloquear Difícil é me esquecer 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 Dar minha chupada Dar minha chupada Dar minha chupada Difícil é också Dar minha chupada Estudo Se ligue, ó! Muito fácil me bloquear Regulado pelo meu risco Você pode até me bloquear, filha. O difícil vai ser você me esquecer É uma parada foda a realidade, né? Você pode até terminar com o cara Ou terminar com a mina Mas quando a mulher, o cara tem aquela foda gostosa É inesquecível Muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear O difícil vai ser me esquecer É muito fácil me bloquear, bebê O difícil vai ser esquecer A minha chupada, minha botada Você não esquece A minha chupada, minha botada Minha chupada, minha botada Minha chupada, minha botada Minha chupada Minha botada Minha botada Oh!